O dia D de multivacinação busca atualizar a carteirinha, as vacinas de rotina que estão em atraso. Como os índices de imunização de crianças de 6 meses a menores de 15 anos estão abaixo do esperado, a preocupação com a volta de algumas doenças é grande. Qual o nosso apelo? É que coloque em dia as carteiras de vacinação. É importante porque nós estamos tendo recorrência de muitas doenças que nós não tínhamos, varíola, sarampo. Então é importante a gente alertar os pais para esse comprometimento. E a criança não tem condição de ir sozinha, então é obrigação dos pais estar realizando esse compromisso com a saúde dos seus filhos nesse dia. Para que os municípios realizem a campanha, novos lotes de vacinas foram encaminhados pelo governo do estado. Recebemos doses extras, então a gente recebeu um pedido a mais para a gente poder estar deixando todos os nossos municípios abastecidos com as vacinas de rotina. Então além das vacinas de rotina que é a do calendário, a gente também vai ter a vacina da influenza e a do covid disponível. Os municípios serão responsáveis por determinar o horário e os locais de vacinação. Em Pato Branco, todas as unidades de saúde estarão abertas e haverá vacinação na Praça Central. Nós estaremos com todas as unidades abertas, inclusive na Praça Presidente Vargas, das 8 até as 4 da tarde, sem intervalo para o almoço. Teremos todas as vacinas do calendário de imunização disponíveis em todos os locais, exceto a vacina BCG, que é uma vacina que nós precisamos centralizar pelo número reduzido de doses. As demais nós teremos disponíveis. Inclusive vai ter sorteio de prêmios para as pessoas que estão colocando a carteirinha de vacina em dia. Isso, durante todo esse mês de outubro, pelo menos nas últimas duas semanas, quem compareceu à unidade para atualizar a caderneta de vacinação, ou até mesmo quem mostrou a sua carteirinha em dia, já está concorrendo aos prêmios. No dia D também, nós incluiremos as pessoas que comparecerem aos locais de vacinação, pessoas até 15 anos para concorrer aos prêmios, e no final do dia faremos o sorteio. Isso é um estímulo para que crianças e adolescentes coloquem a sua carteirinha de vacina em dia.